Grande FM Joga o Brasil em cima, Natal! Vem, vem, vem! Sucesso, Cavaleiro! Pode ir, eu já sei Que na madrugada você volta Eu já me acostumei E já nem tô mais fechando a porta A saudade vai te achar Numa mesa de um bar Bebendo pra me esquecer Quando a música tocar Aí cê vai correr Pra cama que te dá Joga o Brasil em cima, Natal! É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar É só você beber É só você beber Pra mim me procurar É só encher a cara na balada Pra mim me procurar Pra mim me procurar É só encher a cara na balada É só encher a cara na balada Pra mim me procurar Meu irmão Meu irmão Isso aqui é cavaleiro Suforrou, menino É isso aí é rodada Bebe, respeita, bebê E aí